É, rapaziada, hoje é quarta-feira, dia 13 de julho, dia mundial do rock, né? Aproveita aí, editor, solta aquela musiquinha marota do Guilty Gear XRD Revelator, aproveitando o clima da Evo. E seriam todos bem-vindos ao Checkpoint, o seu programa diário de notícias sobre games, aqui do Tecmundo Games. E a gente já começa com notícias transmediáticas, já que a Microsoft pretende criar mais jogos como o Quantum Break, que mistura filmes com games e muitas loucuras. Confere os detalhes aí comigo. Quem disse isso foi a gerente geral da Microsoft Studios, a Shannon Loftis. Ela disse que fazer um jogo com as características que a gente viu em Quantum Break, aquela pira de colocar uma série do jogo dentro do próprio jogo, complementando a narrativa e tal, é algo que tá ficando cada vez mais fácil de se fazer. Segundo ela, as capturas de performance estão muito sofisticadas, e o trabalho pra diminuir as brechas entre o entretenimento linear e os elementos interativos, tá ficando cada vez menor. Lembrando que a divisão Xbox Entertainment Studio fechou lá em outubro de 2014, e Quantum Break foi um dos poucos jogos que sobreviveu, já que a Microsoft prometeu dar continuidade à série de TV baseada em Halo, mas até agora não divulgou muitos novos detalhes. Vamos torcer pra que a pegada continue, eu pelo menos acho bem bacana. E saindo agora da Microsoft e indo pra Sony, vamos falar um pouco de Death Stranding, aquele projeto maluco do Hideo Kojima, que foi revelado na E3, e que segundo ele, é o trabalho mais sinistro que o cara já fez. Durante uma participação na conferência Develop, Hideo Kojima trouxe algumas poucas informações adicionais sobre o jogo, mas que já deixaram a gente empolgado. Kojima disse que vai fazer algo que nunca foi visto antes, e que tem certeza que esse será o seu melhor trabalho. Além disso, o criador da série Metal Gear também comentou que se sentia de mãos atadas na Konami, dizendo que fazia apenas o que era solicitado, e jamais podia ultrapassar um certo nível. E é claro que isso deixava o cara bem frustrado. Kojima também conta como foi o processo de gravação com Norman Reedus, feito em março e com a ajuda de uma câmera de realidade virtual, que funciona como uma câmera real, mas permite capturar outros movimentos, depois que uma sequência é finalizada. Doideira pura! A nossa notícia tá bem completinha, então, se liga lá que tem um papo também sobre realidade virtual e muito mais. Tá aqui na descrição, só conferir. E agora vamos dar uma passadinha na Nintendo, pra falar sobre, adivinha o que? Hã? 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 Capturei, peguei todos, é Pokémon GO. Mas não sobre o joguinho, e sim sobre um filme em live action. Mas que como? É isso mesmo? 5 milhões de downloads em pouquíssimos dias, mais forte que o Twitter, Tinder, Snapchat, e agora, já com planos pra virar adaptação cinematográfica? É, essa parece ser a vida de Pokémon GO. Esse appzinho malandro que permite que você pegue Pokémon no mundo real. Como se eu precisasse explicar o que é, né? Essa altura do campeonato você já sabe. Enfim, olha só, segundo rumores da equipe do site Deadline, a Legendary Pictures, que cuidou do Warcraft, o primeiro encontro de dois mundos, estaria em contato com a Nintendo pra trabalhar num filme inspirado em Poké Go. E os rumores vão mais além, indicando que Max Lannis, que trabalhou em Poder Sem Limites e Victor Frankenstein, seria o roteirista da adaptação. Até agora, nenhuma das empresas confirmou o boato, e enquanto você assistia isso, quatro Hitmonchans já passaram pelo seu quintal. É, 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 mentira, calma, calma, calma. O jogo nem tá disponível aqui no Brasil ainda e segue sem data. Não precisa se desesperar, por enquanto. E se você achava que sair na rua caçando Pokémon era coisa pra maluco, então se liga nessa notícia. Vocês se lembram quando a gente mostrou no TecMundo Games aquele suposto controle do NX, que na verdade era falso, como a própria Nintendo confirmou? Pois é, agora tão vendendo ele no Ebay por até 10 mil dólares. Tem gente dando lance já e parece que o cara vai conseguir tirar alguma grana. Agora me pergunto, por que, véi? Por que? O que tá acontecendo com vocês? E agora uma notícia aqui no Melhor Estilo Treta News. Pois é, a Warner Bros. teria pago youtubers de grande influência pra que os caras falassem bem de Shadow of Mordor. E agora a casa caiu. Imagina, véi, pagar pros caras falarem bem de um jogo que já é bom, que muita gente falou bem, de graça, sem pagar nada. Enfim, confere a notícia aí. Pois é, quem revelou o esquema foi a Federal Trade Commission dos Estados Unidos, que afirma que a Warner fez contato com youtubers por meio de uma agência de publicidade americana. Os youtubers pagos não podiam apontar pontos negativos dos games e nem mesmo mostrar bugs. E esse processo de fazer propaganda sem avisar é totalmente ilegal nos Estados Unidos. E a FTC afirma que a Warner falhou em não requisitar adequadamente que os influenciadores pagos deixassem claro que o conteúdo é patrocinado. Pra você ter ideia, o aviso deve vir antes do ver mais, na descrição do vídeo. Caso contrário, a FTC não considera. E isso aconteceu com o PewDiePie, que colocou na descrição que era patrocinado, mas de uma maneira diferente que as regras da FTC exigiam. E aí ele acabou virando o grande alvo da polêmica. Muitos outros youtubers, por outro lado, nem citaram que o vídeo era patrocinado. Mais detalhes você confere na nossa notícia aqui na descrição. É isso aí, galera. Saindo um pouco de rock and roll e partindo pra pancadaria, melhor estilo Darkstalkers aí, A gente lançou ontem um vídeo muito bacana com 30 fatos, 30 curiosidades sobre a Evo. Tá aqui embaixo na descrição, confere, ficou bem legal. E ó, aproveita o hype, cara, porque a Evo tá chegando. O Sardar já tá indo lá pros States pra jogar e pra, é claro, cobrir o evento aí pra gente. Então, fica ligado no TecMundo Games. É isso aí, eu sou o Sotobelo, essa é a minha guitarra, vai ser quebrada agora. E nós somos o TecMundo. Valeu e até a próxima. É hoje. Mentira, eu não quebrei, né? Não tive coragem.